Música Como ela pra gostoso, pra gostoso, pra gostoso Pra gente enlouquecer Pra gente enlouquecer E quando desce, pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, pra frente Pra frente, pra trás, pra frente, pra trás, pra frente, pra trás Olha como é que ela faz Pra frente, pra trás, pra frente, pra trás, pra frente, pra trás Olha como é que ela faz com a MC Boca Como é ela faz gostoso, faz gostoso, faz gostoso Pra gente ma faz gostoso, faz gostoso, faz gostoso Pra gente enlouquecer Pra gente enlouquecer E quando desce pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, pra frente E quando desce pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, pra trás E quando desce pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, pra frente E quando desce pra trás, pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Pra frente, pra trás, pra frente, pra trás, pra frente, pra trás Olha como é que ela faz, com MC boca Legenda por Sônia Ruberti